Fala meus caras, tudo susto? Começando mais um vídeo cabeloço pra vocês, dessa vez mais uma partida com inscritos, beleza galera? Mas infelizmente eu tinha gravado dois vídeos no dia e esses dois ambos bugaram, tipo, o áudio dos inscritos Eu não sei o que aconteceu, mas eu vou testar depois pra ver o que que é Já aconteceu isso uma vez com o vídeo do Shin Pra quem não sabe também eu gravo com o iPad E eu gravo, tipo, o jogo pelo iPad e o som do jogo pelo iPad Acho que já tem um programa da Apple E o áudio eu gravo pelo PC e o Discord pelo PC Então eu tenho que sincronizar e às vezes sai um bug no áudio dos inscritos aqui no computador Eu não sei muito bem o que que é, mas eu vou tentar resolver, beleza? Então chega de enrolação, se você é novo aqui, se inscreve no canal Deixa o like, comenta o que você achou do vídeo Assista até o final e valeu Vocês vão bugar meio um pouquinho, eu vou estar meio que falando sozinho Porque eles não estão, tipo, falando baixo Mas vocês vão gostar do vídeo, beleza? Valeu, falou, fui! Vamos cair no meio de novo agora Vamos lá, agora eu tô com fone Vamos lá, vamos lá, filho Mano, muito squad, muito squad Pegou 12 e matou, hein Não tem ideia Ô Guilherme, tenta entrar nesse balcão comigo aqui Junto O que é isso? O que é isso, velho? Tá louco? Deixa 12 pra mim, deixa 12 pra mim Meu, sério, velho E aí, nossa E aí, então? Cheguei aqui Ô, não usou não, mano, não usou não Caramba, velho, o cara aqui, ó Achei um Ah, peguei, deitei dois Boa Mais um Preciso de mochila aqui, tem muita coisa aqui Tem mochila aí? Caramba Capacetira Tô sem nenhuma Ô, tem cara aqui É você É você É, limpamos aqui Ó, achei um mochila, levou um só Tá de boa, só pra Só pra pegar mais life Mais Aí Dois Você achou da 4x, né? Você achou? Mano, o que eu achei de bala aqui, velho Preciso de um mochila maior Muito Quim que tá chamando aí? É, tô dizendo Teu nome não era pra ser crush gente não Era pra ser crush Circulonado da hora Ó, louco É, luteou já? Oi Mano, eu queria mochila, não tem Achou nenhuma mochila por baixo, hein? Ó Ó, que eu achei quatro mochilas aqui Nenhuma, você achou? Eu não achei, mas eu preciso de mais, pô Pega o meu aqui Beleza Aê Agora sim vi vantagem Agora eu vou pegar a bala aqui, ó Nossa senhora Muita bala Bom, eu tô luteado E você? Já tô Kappa 3 Agora eu vou pegar o carro e vai sair vazado Em busca da melhora Essa família tá da hora Uhum Vamos pegar lá Nice Segue o motorista Tipo um need for speed Ih, esse é difícil agora, hein, cara Tem que pensar mais Vamos lá Vamos lá Qual é a ideia? Qual é a ideia? A ideia é matar, né? A ideia é matar, né? Ó, levantei Que susto velho Que susto velho Que isso Eu vou sair daqui Vou sair daqui Sai ali Matou? Era um só? Ih, tô tomando danja Esse danja ama Olha lá Tão tirando de mim Cadê? Ah, vai tomar banho Me derrubaram aqui Boa, agora salva Caraca, que susto, mano Carro, carro Carro, carro, carro É easy, hein Não, peguei Pera, deu o meu capacete Aí, boa Nada Eu nato quanto já, velho? Você é louco Você natou tudo já? Matei quatro Carro, matei dois Vamos pensar mais agora Não vamos usar carro Vamos dar uma pensada mais Estástica Joga demais esses caras, mano Esse cara é louco Bora O que? Naquele pique não muda nada Acabou de começar É, jogo Onde? Aí É Mochila leva três Seria boa Agora Deixa eu ver se tem coronha Tem Vamos 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 pôr fluxo no mapa Mano Vamos pegar ali Pegar ali naquele morro Vai ter uma parte de nego Tentando pegar e drop Tá ruim, tá ruim, tá ruim Você levou um tiro de doze Morreu Caramba Caramba Você levou um tiro de doze Morreu Ah, essa vira chata pra caramba Não, não vai assim não Não, não vai assim não, louco Caramba Dá banho Boa Carro 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 Isso aí Você quase me atropelou, velho Eu tava vindo, antes de você pegar o carro eu vim Olha lá, outro Aqui, perto de você Tá vendo? Tem mais um, viu? Boa Mano, não sei como eu não explodi É muito... muito estranho E mais um? Tem mais bala aí? Vamos ficar dentro da casinha Hã? Vamos ficar dentro da casinha, mano Será que a janela de cima é bugada também ou não? A janela de cima é bugada também, pra tirar embaixo Tipo, pra tirar a pessoa que tá fora Tava lá não? Deixei Ah não, mochila level 3 eu não vi não Tô aqui bem no meio do mapa Tô aqui bem no meio do mapa Rapaz... Quem? Quem? Não, agora não vi não Só tá aqui no... 166 Ah, mano! Pera aí, velho Vai drop Mano, eu tirei nele, dei tiro de sniper nele Não deitou, sabia? Pera aí, pera aí, não dá cara ainda Pera aí, pera aí, não dá cara ainda Por quê? Por quê? Cuidado com o gás também Oh, 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 oh Uh! Bora Bora, 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 bora Bora Não Mano, mira pra fora aí Acho que ele vai subir aqui na escada Acho que ele vai subir aqui na escada Ou já fica... Oh, pega a... pega a... pega a shot já Vem, vem Vem, vem Vão ficar atrás da coisa aqui, ó Ih, tem um... tem dois cara Tá, tá vindo, tá vindo Não, calma, calma Não, calma Uh! Mais um Boa Ganhamos Hahaha Tá, ganha moleque Ó Tipo, ai, você acredita? Ah, moleque É nóis, mano Fiz cinco só, mano Foi boa Esse aqui foi boa, hein Ah, moleque